Música Amores, eu comecei a gravar e não percebi que tinha parado O começo do vídeo foi perdido, então eu vou dizer pra vocês só como eu comecei a fazer o nosso esfumado Eu usei o primer de fixador de sombras da Yes Cosmetics pra mim passar sobre, fazer acima do nosso côncavo Eu vim aqui com este marrom, bem café com leite aqui da Jasmine E eu fiz exatamente aqui, só pra me marcar onde que seria, ter uma base de onde que eu começaria a esfumar E aí eu tava fazendo o esfumado, eu vou continuar com vocês Pincelzinho fofo, e eu vim com este cinza aqui da Jasmine E eu esfumei, né, comecei esfumando aqui o meu côncavo E fui explicando pra vocês que eu fui subindo aqui perto da minha sobrancelha E uma ótima dica pra vocês que tem o olho pequeno que nem o meu Se vocês fazerem assim, subindo, dá uma impressão que o seu olho é maior Aí é uma ótima dica pra vocês que tem o olho pequeno, que quer fazer uma maquiagem Mas às vezes fica desanimada, fala que o olho é pequeno, não tem isso A gente, com os truques que a gente faz com maquiagem, a gente consegue obter um olho sim grande e bonito Que irá realçar com certeza a maquiagem Acabamos de esfumar o nosso olho, então agora nós vamos para a sombra cintilante Novamente eu vou precisar de passar no fixador de sombras E vou vir bem aqui onde está a minha pálpebra móvel, tá? Até o finalzinho aqui eu posso Outra dica pra vocês, se você tem a pálpebra assim menor É subir aqui, dessa forma com o Prime Você cria uma pálpebra móvel, tá bom? Porque se vocês tem assim a minha gordinha, ela não é grande Então o que eu faço? Eu venho com o Prime e eu construo uma pálpebra móvel Tudo na base do truque Aqui é a gente fazendo acontecer Eu vou vir de novo com a minha paleta aqui da Colos E eu vou vir desse tom que está quase findando Porque quebrou, que é esse menorzinho aqui E é o Sky da Powerful Eu venho e ponho aqui no meu cantinho interno Só depositando batidinhas, tá? Sem arrastar E na mesma paleta Eu vou usar aqui no canto interno Essa sombra, ela é antes dessa clarinha que eu já usou E ela é na cor green Ela é um cinza mais escuro Mesmo pincelzinho Eu passo aqui Finalzinho já da própria Passo nesse sentido Esse formato de V E já marco o meu côncavo Vem novamente rapidinho Desquecer aqui Com a nossa paletinha da Jasmine no cinza novamente Isso é o de esfumar E nos em cima E esfumamos aqui Pra não ficar com aquela marcação Aí nós vamos Fazendo um movimento de bolinha Pra conseguir tirar essa marcação Tem que ser bem rapidinho Porque É muito rápido que essa Que essa sombra fixa na palpa da gente Quando você passa o prime Então tem que ser bem rapidinho Pra não Pra nós não marcarmos Porque essa aqui ficou bem E agora nós vamos para o pigmento Nós vamos usar este aqui da Boticário Da Capricho Ele é muito lindo E antes de passar Nós vamos voltar de novo pro nosso primer E eu coloquei esse glitter Bem no centro do olho Como vocês podem ver Então Eu vou colocar esse primer também aqui no centro Do olho Pra nós podermos conseguir fixar Este glitter E ter uma duração Ano de tudo Só dou uma Alguns toques Aqui na sobrancelha Na pálpebra Pra 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 gente não Marcar a sombra Eu vou vim Com este pincelzinho Aqui fininho Pra não ter risco De nós atrapalharmos Nossa make A pálpebra é bem solta E eu só tenho que encostar De leve Ele é muito fininho É muito fácil de De cair nossa pele Já caiu aqui Já fez lambança Mas a gente limpa Ele é muito lindo Meu Deus E dura demais Se você Você usa Eu já usei ele Nossa Não sei quantas vezes Mas a durabilidade É incrível E o brilho Também Nossa Já passamos O nosso glitter E agora Nós vamos Para a máscara De cílios A que eu vou usar É a da Dylos E esse é o longo Curvado E eu passo Por todo Logicamente O Meus cílios superiores Hoje nessa maquiagem Eu não usei delineado Não usei Cílios postiço É uma maquiagem Que é linda Super Super festa Mas Que não precisa De tanta coisa Colocar Cílios postiço Fazer o delineado Então ele é bem tranquilo Então ela é bem tranquila Para qualquer um fazer Mesmo se Eu sei que não tem habilidade Com delineado Com cílios postiço É bem tranquila De fazer A mesma dica Que eu dou É passar Uma camada Esperar secar E vir com a outra E aqui você consegue O efeito De um cílios Grande Poderoso Abaixo Dos meus cílios Inferiores Eu vou Antes de Passar máscara de cílios Passar o pé sombra Eu vou vir com esse lápis branco Ele é o da Vult E ele é a prova d'água Eu vou passar Por toda a pálpebra E até mesmo Ai Quando a máscara pega Nos cílios de baixo Eu vou Passar por toda a pálpebra Perdão Por toda a raiz dos cílios E na linha d'água Eu sujo o olho Aqui É rente a raiz dos cílios Também Além da linha D'água do olho Fica bem assim Branquinho E é ótimo Porque Onde que eu passei Aqui Na linha Na raiz dos cílios Onde que Ele vai servir como um prêmio Pra nós Conseguimos fixar Águas com um pincelzinho Se enxafrado E Nessa paleta Da Jasmine Essa aqui É diferente Da que eu usei A cinza Essa aqui Acho que é a segunda opção E eu venho neste Verde bem escuro Ponho rente Com a minha raiz dos cílios Aqui Aqui Eu ponho Depositando Sem esfumar Eu somente Encosto a sombra Na raiz dos meus cílios Logo após Feito isso Eu venho de novo Um fixador Gente É essencial Uma boa maquiagem Vou passar bem aqui O meio Seguindo A direção Do superior Encosto aqui Bem com um pincelzinho Pequeno E Com a nossa sombra Nosso pózinho Solto E Só encosto Colando Colocando No primer Que a gente Tinha depositado Perfeito Agora para fazermos Os cílios Os cílios inferiores Eu vou vir com A máscara Da Maybelline Superfilme E Passo nos cílios Sem sujar A minha raiz Sem esquecer Que nós estamos Ainda deixando Nossos cílios Com a máscara Cercando o superior A gente vai vir com Mais uma Camada Para ficarmos Com aquele Efeito De estar usando Seus postiços Provavelmente A máscara Da Dylos Obtemos A segunda Camada E o nosso olho Está pronto Como vocês viram Não é difícil de fazer Ela é uma maquiagem Que você consegue Com certeza Adaptar Com qualquer cor De vestido É só você saber Escolher o batom O batom É um ponto Que já que o olho Já está com brilho Está chamativo Você tem que prestar Mais atenção Na cor do seu batom Mas é muito fácil Adaptar Com cores de batom Já que ele é uma cor Neutra Que é o cinza Leva um marrom leve E tem esse brilho Que é maravilhoso Eu vou passar agora Com vocês O batom Que nós vamos usar É este aqui Da Recoste E ele é Passion Ele é um batom líquido Com efeito mate Então eu já contornei Os meus lábios Com o lápis de boca E agora é só Eu seguir este contorno Que é passar o vermelho Eu gosto de contornar Por ele ser líquido E mate Se passar seco Já é Então ele é A facilidade De passar ele Com certeza É você Usando o mapa de boca E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agradeço a cada uma que assistiu o meu vídeo e espero que vocês estejam nos próximos comigo. Um beijo a todas, fiquem com Deus e não esquecem de compartilhar o vídeo, de comentar, de avaliar o que vocês acharam, tá bom? Eu agradeço muito a cada uma que esteve aqui comigo e até os próximos. Beijo, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto